O Esmeraldino já tentou ali pela esquerda, mas o Suelton roubou. Sai muita velocidade de Suelton, que bola pro Cassiano, o Elton Paulista pede, cruzamento no segundo pau. Fechou por lá o Moraes, chegou um pouquinho atrasado o Moraes, hein. Ótima jogada do Cris Schumann. Veja, o Cassiano recebeu do Suelton, fez o cruzamento, o Moraes fechava por lá, mas por detalhe, hein. Já ia aparecendo nas costas do Cleiton Salles, é que o Moraes chegou, parece que um pouquinho atrasado o Paulinho Cris Schumann. Falta cobrada, bateu o Marlon, a bola viajou na área, o toque de cabeça, fechou a defesa do Renan. Olha o chute de fora da área, tentativa do João Vitor. E a gente aproveita aí a parada do jogo pra conferir a grande chance que teve o Cris Schumann. O reflexo ali fez a defesa do Renan, depois da cabeçada do Elton Paulista. O zagueirão Matheus Ferraz também estava por ali. Aí o lance, ó. Toque de cabeça do Fábio Ferreira. Esquerda para William Matheus. Hugo. Limpou bem o lance, boa jogada do Hugo. Cruzamento no primeiro pau, a bola passou, o toque, linha de fundo, tiro de meta. Primeira grande chance do Goiás. Fechava lá o Eric, veja o bom lance do Hugo, ó. Ele cruza a bola, passa no primeiro pau e o Eric, lá do outro lado, chega pra completar a jogada. Bom lance do Goiás, hein. O jogo começa com muitas oportunidades. O Senemi, educadamente, pediu desculpas ao Moraes. O Goiás desce com o Walter. Lá pela direita. Limpou a jogada a Walter. Levantou a cabeça, bateu com a perna esquerda. Cai para fazer a defesa do goleiro Bruno. Jogada com a participação do Senemi, né. Acabou atrapalhando o Moraes. Na sequência, o Walter deu esse chute aí para a defesa do Bruno. Moraes bate o lateral. Vem o Criciúma de novo. João Vitor, cruzamento, bola para a área. Rebote, chute de perna esquerda. Tentativa de Fábio Ferreira, linha de fundo, tiro de meta. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Aí a tentativa do Fábio Ferreira. Depois ele ficou reclamando lá de toda a demora do Goiás. Para bater o tiro de meta. Gira o jogo. Tem uma outra formação. O Goiás aproveita. Bom, bom. Vem com o Walter. Pancada do Walter. A bola passa. O Bandeirão Renan sai lá pagando uma geral com a defesa. Não foi assim que treinou o Vadão, né. O time mudou. E agora com a entrada de dois jogadores diferentes no meio de campo. O Leandro Brasília e o Ivo. Criciúma mostra uma certa instabilidade nesse momento. Na partida, aos 40 minutos, o Goiás tenta se aproveitar, Paulinho Criciúma. É verdade. Além disso... Ivo faz o cruzamento. A bola vai no Elton Paulista. Escorou. Veio de trás. Chegou o Criciúma. Pintou o gol. Corta a saca do Goiás. Quase que o Elton marca. Olha ele de novo. Aí não teve domínio. Ótima chegada do Criciúma. Veja como o Elton Paulista escora. O Elton toca. E o Goiás salva quase em cima da linha. Ó o Elton. Ó quem tirou lá foi o zagueirão Rodrigo. O torcedor tá gostando lá da luta do Cassiano. Agora é o Ivo que vai bater esse escanteio. O Vadão cansou do Suelton. Ivo Badim curva. A bola toca na trave. Olha o rebote. Cruzou o Fábio Ferreira. Sobra do Criciúma. Cruzamento do Ivo. Toque de cabeça. Pegou o goleiro Renan. O Renan pagar geral na defesa do Goiás. Que chance teve o Criciúma. Marlon. O Elton Paulista pede. Cruzamento. A bola passa. Toque de cabeça. De novo a defesa do Renan. Pressão, Paulinho Criciúma. É, agora tem apenas um time em campo. Porque o Criciúma colocou todo o Goiás dentro do seu próprio campo. O Goiás se defende do jeito que pode. Principalmente através do goleiro Renan. Que em duas oportunidades foi decisivo. O Daico pra sair jogando ali. O goleiro do Criciúma. O Goiás vem outra vez. Aproveitando a intranquilidade do Criciúma. O chute de pé na esquerda. E a defesa do goleiro Bruno. Chegada perigosa no Goiás. Você viu ali como pegou bem de perna esquerda o Araújo. E tem uma überzeugança do iten 걱정amento. E aí vai me ver. O materion.